Olá investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Quero Ser Trader, programa semanal com foco em análise técnica. Nesse programa eu vou falar com vocês exatamente sobre um tema que a grande maioria está em busca, em busca do scalp perfeito, em busca da melhor operação do dia, nós vamos falar exatamente sobre isso. Bom, o que a gente tem para destacar exatamente com relação a esse tema é exatamente o seguinte, o trader vencedor ele atua como exatamente um atirador de elite, um sniper, então ele está o tempo todo tentando encontrar as condições ideais para colocar a sua estratégia em prática e aí estartar a sua operação. O problema é que quem ainda não chegou nesse estágio muitas vezes se sente na obrigação de testar todos os pontos, todas as referências que o mercado te oferece como uma condição de compra, uma condição de venda, mesmo que ela não obedeça todos os pré-requisitos que o seu setup utiliza e isso muitas vezes é um perigo muito acima da média para quem está exatamente começando. Se coloquem agora na situação de quem tem exatamente um limite de perda menor, aquele operador que vem para o mercado com um capital pequeno e que ainda está dando os seus primeiros passos e tem um financeiro de R$ 50 a R$ 100 de risco apenas no dia. Então dificilmente ele vai conseguir estartar muitas operações, testar vários pontos no mercado até conseguir se encontrar e desenvolver uma movimentação maior acertando então uma boa operação. Eu falo muito sobre isso nos meus vídeos no canal do YouTube, aproveito para convidar vocês a se inscreverem aí no canal do YouTube onde a gente fala sobre diversos temas, então se inscrevam para que vocês possam receber as notificações sempre que eu postar vídeo aulas novas. Com relação a estratégia, uma das coisas que a gente precisa se concentrar bastante é primeiro em se encontrar qual é o seu perfil, quando você consegue se encontrar isso tudo fica muito mais claro porque as operações de ruído vão ser operações para quem tem um perfil mais agressivo, para quem tem um limite de perda maior. Então esse operador ele consegue descartar exatamente as operações que tem um nível de ruído maior e vai se concentrar apenas nas condições mais favoráveis. E essas condições normalmente são, primeiro, depois que o mercado já tem um determinado tempo de histórico, ou seja, o pregão abre às 9, quando chega às 9h30, 10h da manhã, 10h30, você já consegue um histórico maior para analisar, então você já tem diagnóstico suficiente para uma análise mais bem estruturada de qual é o comportamento do mercado naquele dia, naquele pregão em específico e até aquele momento. Depois disso, já é tempo suficiente também para ele ter estruturado os padrões que você normalmente vai utilizar exatamente na sua técnica. Caso ela seja mais conservadora, provavelmente a partir daí, com todas essas informações, você vai conseguir estruturar melhor a sua compra ou a sua venda e aí sim encontrar um scalp, um day trade, com uma probabilidade maior de dar certo. Já aqueles que são operadores com um nível maior de agressividade, eles vão usar quais referências? As médias, as retrações, mesmo que muitas vezes isso seja um movimento contra o fluxo que o mercado está fazendo. Hoje a gente teve uma situação muito parecida com essa. O mercado vinha de um novo fundo, teve um fechamento na terça-feira, véspera de feriado, bem fraco, o mercado estava realmente pesado, uma tendência de baixa e o índice abriu com um gap de alta e seguiu subindo, 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 deu uma venda boa ali na abertura do pregão, onde a gente conseguiu ganhar 200, 300 pontos na operação, mas depois chegando nas retrações de 50%, de 61,8%, ele não respeitou mais, ofereceu apenas algumas operações mais curtas. Logo, a nossa estratégia de venda, tomando como base que o mercado tinha uma tendência de baixa, funcionou em alguns pontos em específico. E aí a gente chega num cenário bem interessante. Quem conseguiu fazer a primeira operação do dia, que gerou um lucro de 200, 300 pontos, provavelmente tinha fôlego suficiente para encontrar qualquer tipo de dificuldade dali para frente. Mas quem não conseguiu participar dessa primeira operação, provavelmente nas outras operações que não deram certo, a gente fez duas operações vencedoras inicialmente, e depois vêm três operações onde a gente tomou estoque, esse operador, se ele tem um limite de perda, ele acaba atingindo exatamente esse limite de perda, ainda muito cedo, 10, 10 e meia da manhã. E quando o mercado começa a estruturar uma movimentação mais ampla, esse operador já está fora. E aí ele não vai ter exatamente a chance de encontrar o scalp perfeito, dentro das condições que ele utiliza. Então a dica do vídeo de hoje é exatamente o seguinte, utilizem mais a paciência. Eu sei que a grande maioria de vocês não tem paciência para esperar, eu vejo o pessoal na minha sala mesmo, online, ou até mesmo em outras salas que eu acompanho aí também, até dos colegas de trabalho. A maior parte do pessoal não consegue esperar meia hora sem realizar uma operação, uma hora sem realizar uma operação. E a operação perfeita, ela precisa ser estruturada. O contexto de mercado conta muito para a tomada de decisão. Então no vídeo de hoje eu queria destacar exatamente essa questão. Todo mundo está em busca da operação ideal, mas não tem paciência para o mercado estruturar essa operação, ou seja, configurar ela, tecnicamente falando, da melhor forma possível. Então um exercício importante para vocês que estão tendo dificuldade, principalmente aqueles que têm um limite de perda menor, ou seja, não pode errar muitas vezes, não tem folga operacional ao longo do dia, porque trabalha com limites baixos. Ter um pouco mais de paciência para deixar o mercado estruturar melhor as suas entradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam aí no canal, mandem suas sugestões de temas, inclusive essa foi uma sugestão de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço do Kim, e até o próximo Quero Ser Trader.